E amanhã, mais de 800 mil alunos classificados na primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas vão fazer a segunda etapa da prova. Os medalhistas vão ser convidados a participar de um programa de iniciação científica com direito a uma bolsa do CNPq. A lista dos premiados será divulgada em 30 de novembro. Todas as informações estão no site que aparece na tela.